Dicas, dicas mulher, feito com carinho tem de tudo um pouquinho pra você As melhores dicas do comércio, pode estar aí bem perto Tudo que você precisa é de uma boa dica Dicas mulher, tem dicas para o seu cãozinho, dicas para a sua casa, dicas pra gestante A melhor dica para a sua maquiagem, sua roupa, dicas pro bom restaurante Dicas mulher, sempre a melhor dica Dicas mulher, o guia de compras da mulher inteligente Dicas mulher A tecnologia é grande aliada das artes gráficas Indica caminhos, mostra soluções Mas isso não é tudo Para assegurar excelência gráfica, é preciso agregar sensibilidade na dose certa O olhar atento, apurado e experiente de quem conhece Assim pensamos, assim fazemos Nova sede, novos horizontes Um sorriso perfeito abre as portas do sucesso e da felicidade Para você que valoriza ter um sorriso maravilhoso e uma perfeita saúde bucal Venha para a Horto Unique Há oito anos no mercado, a Horto Unique é uma empresa de prestação de serviço odontológico Que conta com oito profissionais altamente qualificados Atuando nas áreas de ortodontia, implante, endodontia, prótese dentária, estética, clareamento, odontopediatria e clínica geral Seja qual for a sua necessidade ou idade A Horto Unique faz o aparelho que você precisa Atendendo também convênios odontológicos credenciados Para atingir um sorriso e uma saúde bucal perfeitos A Horto Unique tem a solução ideal para você Venha conhecer Horto Unique, valorizando o seu sorriso e o seu bem-estar A tradicional loja Ribinites Comércio de Tecidos É a maior loja especializada em tecidos da Avenida Saudade A Ribinites está recebendo diariamente toda a coleção Primavera-Verão Que está maravilhosa, então aproveite Aqui na Ribinites você encontra sarja, estampados, tricoline, musselines, devorês, rendas, viscolaicra, oxford Liga light, completa sessão de toalhas de mesa, malhas, chifon, setim, tules bordados, paetês, moda fitness, malhas, suede, couro ecológico, soft para roupas de inverno e pet shop, viscolaicra, estampada e muito mais Especializada em malhas, a Ribinites oferece a você uma enorme variedade Em tecidos coloridos e inovadores Que com certeza vão satisfazer os seus gostos e as suas vontades Vem pra cá Primavera-Verão vem com tudo E é lógico que você precisa daquele biquíni lindo para arrasar no período mais quente do ano Venha conhecer a Beira Mar Rio, fazer as suas compras e abusar da estação A loja tem inúmeras vantagens Por ser de fábrica, atende tanto no atacado como no varejo E desenvolve os melhores modelos de biquínis e maiôs Inspirados nas novas tendências da moda praia São saídas de praia, cangas, bolsas, chapéus Biquínis e maiôs de vários modelos Estampas, cores e tamanhos especiais Anote essa dica Grandes ofertas aqui na Beira Mar Rio Toda a linha fitness em cotton Levando duas peças do mesmo modelo A terceira é grátis Beira Mar Rio é o shopping da Avenida Antônio Helena Zerrener E por isso se faz presente o ano todo Vem pra cá Há 10 anos a Tex Work é pioneira no segmento de uniformes Aqui você encontra roupas femininas e masculinas Ótimos preços E a qualidade que só quem fabrica consegue oferecer Simone, qual é a promoção da Tex Work para este mês? Pro mês de agosto a gente tem a super promoção Que é uma promoção nota 10 Comprando jaleco, calça, macacão, avental, conjunto cirúrgico, bota E vários outros itens A terceira peça você ganha 30% de desconto A loja atende toda a área profissional E os itens que participarão da promoção este mês São calças, sapatos sociais, jalecos, macacões, camisetes e blusas Botas de PVC, óculos de segurança, máscaras e luvas descartáveis E se você não puder vir até aqui a Tex Work, a Tex Work vai até você Basta ligar e agendar Tex Work, desde 2003, vestindo e protegendo profissionais Há 55 anos, a tradicional churrascaria gaúcha da Amador Bueno Oferece deliciosos pratos Feitos com as mais nobres carnes e ingredientes de primeira qualidade Edésio, por que todo esse sucesso da tradicional churrascaria gaúcha da Amador Bueno? Larissa, acho que se deve à qualidade do nosso produto A qualidade dos nossos colaboradores Nós estamos bem localizados Nós contamos hoje aqui com estacionamento conveniado Com acesso direto à churrascaria Nós temos também um delivery Muito bom Nós contamos também com salão para festas e reuniões Vocês que ainda não conhecem a churrascaria gaúcha Venham nos fazer uma visita e saborear o nosso delicioso churrasco Essa é a dica Na gaúcha, os pratos executivos são a partir de R$ 16,00 E se você não puder vir até a churrascaria gaúcha da Amador Bueno A gaúcha vai até você Ligue agora mesmo Com 10 anos em Ribeirão A Familiare representa o verdadeiro espaço gourmet Lauro, o almoço já é um sucesso Fala um pouco pra gente sobre isso Sim, sim Nós estamos aí com um trabalho muito interessante São 25 tipos de saladas 18 pratos quentes Todos os dias de segunda a sexta Sábado e domingo com o cardápio mais elaborado Com produtos muito valorizados, interessantes Com preço justo R$ 36,90 o quilo durante a semana R$ 45,90 aos finais de semana E além disso nós temos o alacarte Com propósito de grelhados, massas e saladas Que tem um diferencial Em qualquer horário você consegue almoçar na Familiare Ou seja, você pode almoçar às 9 da manhã Pode almoçar às 5 da tarde Pois a cozinha funciona full time Na Familiare você encontra inúmeras opções Para as suas refeições Seja no café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar A Familiare oferece pratos, lanches e beliscos Que vão deixá-los com água na boca Vem pra cá Você que procura pelo que há de melhor na moda plus size Precisa conhecer a Formosa Modas Que está há 3 anos no mercado Com roupas sofisticadas e um público diferenciado E aqui ao meu lado está a Leia Que é a consultora de moda Leia, quais as novidades desse mês aqui na Formosa? Pra você que gosta de um bom atendimento Qualidade no que compra e ótimos preços Venha pra Formosa Modas Que eu estarei pronta para atendê-las Anote essa dica Grande promoção aqui na Formosa Modas Toda loja com até 40% de desconto Aproveitem! A Formosa Modas possui um diferencial Leva a moda até você Atendimento em domicílio em qualquer bairro É só ligar e agendar A 23 anos oferecendo os melhores pratos em Ribeirão Preto Inclusive nas madrugadas O restaurante Plínio espera você Repleto de novidades O almoço aqui no Plínio Restaurante Já é um sucesso e todo mundo sabe Lu, fala mais um pouco sobre isso E outros diferenciais da casa Bom, nosso cardápio no almoço Conta com pratos promocionais executivos Mas a variedade que tem no nosso cardápio Como caldos, porções, massas Nosso horário também é de domingo à quinta-feira Das 11h às 2h da manhã De sextas e sábados até as 4h30 Venha conferir o delicioso sabor do tempero Do restaurante Plínio Aqui você encontra caldos, massas, espaguetes Nhoques, entradas, saladas, lasanhas Pizzas, pratos executivos Como parmegiana, estrogonofe, porções e muito mais Com uma gestão familiar e um tempero mineiro O Plínio Restaurante vem conquistando O paladar de quem passa por aqui E o que você espera para conhecer? Vem pra cá! O Valentina Cabeleireiros é feito sob medida Para as mulheres que gostam de mimos E querem ter a liberdade de ir ao salão de beleza Com o horário marcado Ou sem agendar o horário Mariana, qual é o diferencial aqui do Valentina Para o Dia das Noivas? Além de ter uma sala completamente bem estruturada Para melhor atendê-la Nós contamos com planejamento e um projeto Para cada tipo de noiva Porque cada tipo de noiva precisa de um serviço Tem uma necessidade diferente Então nós queremos atendê-la nesse dia tão importante da vida dela Anote essa dica Valentina Cabeleireiros sem descontos especiais De terça a quinta Descontos de 20% em todos os serviços Valentina Cabeleireiros tem uma equipe capacitada e talentosa Sempre pronta para a sua chegada Venha conhecer o salão que mima você Quer ter uma sala de jantar maravilhosa? Você encontra na Móveis Bom Jesus São inúmeras opções A sua escolha Venha conferir Natália, fala um pouco pra gente Sobre o que foi feito na casa Essa residência nós fizemos a decoração Colocamos os móveis convencionais e os móveis planejados Tudo foi feito de acordo com um projeto Que nós não temos custo dele E conciliando o gosto do cliente com as tendências do mercado E sobre o seu trabalho na loja? Esse serviço a gente oferece para todos os clientes Podem me procurar pessoalmente Eu vou ter o maior prazer de poder ajudar numa decoração Na casa Aqueles que tem um pouquinho de dúvida De como que pode deixar um ambiente bastante harmônico Procure a gente Nossas vendedoras são todas especializadas Para deixar o seu ambiente muito bonito e agradável Qualidade e preço Móveis Bom Jesus Este vale a pena conferir É pra você Que gosta de ter uma alimentação saudável Uma dieta balanceada A Pronto Saudável Já é encontrada nas melhores academias de Meirão Preto E ninguém menos do que o proprietário O criador da Pronto Saudável Está aqui com a gente Vai contar um pouquinho Sobre essa refeição rápida Isso mesmo, Álvaro A Pronto Saudável veio para inovar o mercado Para a pessoa que não tem tempo A pessoa que quer comer uma alimentação bem saudável Bem balanceada Com a quantidade certa de carboidrato De proteína A pessoa que quer emagrecer Quer ganhar massa muscular magra Está aqui a Pronto Saudável A famosa batata doce com frango Já é o passado Não tem só batata doce com frango Ela sim é o carro-chefe Mas temos ainda cabotiá Temos também legumes Temos também a mandioquinha salsa Que juntamente com as proteínas Com carne, frango ou peixe Vai ser a inovação do seu cardápio Porque ele não vai enjoar Só do dia a dia dele Com a batata doce só Mas tem vários outros tipos de proteína E carboidratos E a Pronto Saudável Apesar de a gente se referir muito A comida para atleta Ela tem o sal Ela tem o temperinho Eu pude provar É bem gostosa a Pronto Saudável E além das academias Que você é encontrada Eu posso comprar direto pelo site Sim, além das academias Nossos parceiros A gente tem o site www.prontosaudável.com.br Você compra direto no site Paga pelo seu cartão de crédito Débito ou paga no seu local E a comenda que a gente entrega para vocês É isso mesmo Pronto Saudável Vale a pena conferir Entre no site Acesse, compre Experimente você também Quer mudar a decoração da sua casa? Que tal começar trocando os tecidos dos estofados? A tapeçaria Dois Irmãos Tem centenas de opções para você Há 35 anos no mercado A tapeçaria Dois Irmãos É referência Quando o assunto é decoração e acessórios Além disso A empresa faz tapeçaria para veículos Confecção de almofadas decorativas Alvenaria E reforma de colchões A tapeçaria Dois Irmãos Lhe oferece cortinas Tecidos Pufs Tapetes E acessórios em geral Além de uma enorme variedade Em tecidos para os estofados Da sua casa E do seu carro Venha conferir grandes ofertas Para este mês Aqui na tapeçaria Dois Irmãos Como tecido Belize A partir de R$ 12,99 o metro E pelúcias A partir de R$ 12,00 o metro Tapeçaria Dois Irmãos A melhor em produtos e serviços O Universo Marias é o lugar certo Para você mulher Que se preocupa com a saúde, beleza e bem-estar Aqui você encontra pilates Fitness completo com personal qualificado E clínica de estética Equipada com aparelhos de última geração O Universo Marias sempre com novidade Ao meu lado a Viridiana Que vai contar um pouco sobre a grande novidade aqui do espaço Bom, na verdade hoje A Academia Universo Marias abre espaço Para um evento da CI Que é um bazar Onde estão vários empresários do setor E é para fortalecer mesmo esse grupo E assim Mas a Universo Marias é uma academia voltada para o público feminino Nós estamos aqui de segunda a sexta Temos toda a área de fitness completa A área de estética É perfeito para você mulher Inteligente Venha conhecer o Universo Marias Venha fazer seu treino E seus tratamentos estéticos Em um espaço 100% feminino O Universo Marias é só para as mulheres Você, mulher inteligente Venha fazer parte do Universo Marias A Barone Semi Joias Oferece a você uma enorme variedade Em semi joias Acessórios finos E locação de peças Tudo acompanhando sempre As últimas tendências da moda Fabiano, e para este mês Quais as novidades da Barone Bijou? Bem Larissa, para este mês Nós trouxemos Como chegou o Barretos Então nós trouxemos lindas bolsas em couro Em franja E também lindos cintos Também em couro natural E ainda trabalhamos com aquilo Que só nós trouxemos para Ribeirão Que são os acessórios de locação Para noivas, madrinhas, formandas E eventos em geral Venha nos prestigiar Venha nos conhecer A Barone espera por você São lindas peças Enfoliados e pedras naturais Brincos, anéis, colares e pulseiras Além disso Atendimento é personalizado Valorize a sua beleza Em qualquer ocasião A Barone Semi Joias Oferece o que há de mais bonito Em semi joias e acessórios Requinte e sofisticação Você só encontra aqui Que tal mudar o visual dos cabelos? Na Barão Hair Você pode mudar o look Com muito estilo Qualidade E principalmente Com várias opções de cortes Cor e textura Venha conhecer esse espaço Que é especialista no assunto Raquel, é semana de comemoração E o que a Barão Hair oferece? Na semana de comemoração A Barão Hair oferece descontos especiais Em aplique e mega hair Vários descontos em pacotes Estética, manicure e muita novidade Então venha conferir e comemorar com a gente O espaço oferece ao cliente Tudo o que ele precisa Para melhorar o visual Próteses capilares Perucas Tesselagem de cabelos Apliques para penteados E todo o atendimento De salão de beleza Cabelos novos Com muita qualidade Naturalidade E opção Você encontra aqui Na Barão Hair A Barão Hair Deixa você com aquele cabelo Que sempre sonhou Em apenas 40 minutos Vem pra cá Nada mais gostoso Do que deixar o lugar Onde moramos Do jeito que a gente Sempre sonhou Para isso A Andrade Cotinas e Pecianas Oferece o que há De mais moderno Em Pecianas Pisos laminados Papéis de parede E muito mais Rosi, conta um pouco Para nós sobre o Outlet Aqui da Andrade Então o Outlet Foi criado Para trazer assim Várias peças Que nós tínhamos no estoque Cortinas que ficam Expostas no showroom De alto padrão Com qualidade Com um custo Muito mais acessível E hoje nós já temos Uma linha Outlet Que são tecidos Que nós mantemos Em maior quantidade No estoque Com uma confecção De primeira linha E também com custo ótimo E outras peças Que dentre as cortinas Rolôs, romanas Que acabam sendo também Com custo benefício melhor Porque estão expostas No showroom Pensando sempre Na comodidade De seus clientes A Andrade Possui convênio Com estacionamento Na rua Floriano Peixoto 687 Venha você também Conferir as novidades Aqui no Outlet Da Andrade Cotinas e Pecianas Uma dica especial Para você que gosta De coisas diferentes E exóticas Em Ribeirão Tem uma loja Super diferenciada Que oferece Antigos turcos De primeiríssima qualidade Conheça a Turquish Bazaar Fua, o que o pessoal De casa vai encontrar Vindo até aqui A Turquish Bazaar Eu acho que quase tudo Porque a maioria Peças Artesanato Então a gente Quando vem aqui Vai encontrar Quilin Tapete Semijóias Pratos Cristais Só Tem que ver Com isso Estamos esperando No Boulevard Aqui você vai se encantar Com a beleza E variedade Dos artigos Para decoração E utensílio A Turquia Está bem representada Em Ribeirão Preto Venha conhecer A Turquish Bazaar Um pedaço Da Turquia Em nossa cidade O Centro Odontológico SSJ Oferece tudo O que você precisa Para o seu tratamento Odontológico Além das diversas Modalidade de tratamento Aqui você é atendido Em modernos consultórios Para profissionais Altamente qualificados Doutora Gabriela Qual é a grande novidade Aqui do Centro Odontológico SSJ? A grande novidade É que temos disponível Agora O tratamento Com a toxina botulínica Mais conhecido como Botox Como uma ferramenta Auxiliar em diversas áreas Da odontologia Como o sorriso Gengival O bruxismo E dor e relaxamento Da região da face Venha conhecer Essa nova novidade Aqui no Centro Odontológico SSJ O Centro Odontológico SSJ Oferece várias especialidades Em um só local Além de modernas instalações Uma ótima localização Centro Odontológico SSJ Valorizando o seu sorriso E o seu bem-estar Em um ambiente sofisticado Na Carol Rosolene Beauty Center Você encontra todos os serviços Em beleza Para se cuidar E se sentir linda Carol, qual é o segredo Do grande sucesso Do Carol Rosolene Beauty Center? Claro E o grande segredo É o atendimento E o carinho Que a gente tem Pelas clientes Os serviços Que são os nossos diferenciais As luzes platinadas Dia da noiva Temos depilação Manicure, petcure Estética Que tem massagem linfática Tem power shape Depilação definitiva É o grande sucesso É esse Esse aqui É o quarto anti-estresse Olha só Que maravilhoso Aqui você tem O dia da noiva E princesa Totalmente reservado Enquanto recebe Os cuidados do salão Carol Rosolene É especialista Em loiros platinados E agora O salão Conta com serviço De unhas de porcelana Venha conhecer Carol Rosolene Beauty Center O toque final Para a sua beleza Você é apaixonado Por bichinhos de estimação? Mais do que isso Se preocupa Com a saúde deles E gostaria De encontrar Um serviço De qualidade 24 horas? O VET 24 horas É a clínica Que você procura Doutor Diego Quando se deve procurar Um especialista Em cardiologia veterinária? Bom, a gente sabe Que hoje Com o avanço Na expectativa de vida Algumas doenças E as cardiopatias Estão aparecendo Cada vez mais Então na vigência De qualquer sinal Como cansaço fácil Tosse Engasgos Intolerância Ao exercício Perda de interatividade Entre proprietários E cães E gatos É recomendado Não só nesses casos Mas em casos Também como Avaliações pré-operatórias Procedimentos invasivos Nós façamos Uma avaliação Com o cardiologista Para que esse animal Tenha uma qualidade E longevidade de vida VET 24 horas Tecnologia de ponta E carinho De ponta a ponta Traga o seu bichinho aqui Vamos falar de coisa boa? Então vamos falar Da Cascata Pizzaria Da Portugal Pois além das deliciosas pizzas Aqui você também Pode degustar Inúmeros pratos Quentes e frios Você que aprecia Um bom rodízio De pizzas e massas Precisa conhecer A Cascata da Portugal Aqui tem ambiente aconchegante Deliciosas pizzas Pista free e quente Com os mais gostosos petiscos E pizzas doces Que são espetaculares Além disso Tem área de lazer Para as crianças Se divertirem Para você que é estudante Cascata da Portugal Tem a segunda universitária Por apenas R$ 17,90 Por pessoa o rodízio E nos outros dias Custa apenas R$ 19,90 Por pessoa Olha só que dica Super legal Cascata Pizzaria Da Portugal Também tem Um macarrão ao vivo Que é divino Que você pode Degustar aqui Ou se preferir Levar para a sua casa São mais de 20 anos De tradição Em servir bem Quer uma pizzaria Ser igual? Cascata Pizzaria Da Portugal Mais de 3 mil casos resolvidos Jurema Bloom Mais de 20 técnicas de tratamento Jurema Bloom Com aperfeiçoamento em Cuba, Espanha e Estados Unidos Jurema Bloom Unha tem cura Jurema Bloom Tratamento com supervisão e orientação médica E exames laboratoriais Jurema Bloom Controle de infecção e sistema de biosegurança Jurema Bloom Jurema Bloom Introduziu no Brasil em 1987 O aparelho corretivo para as unhas Jurema Bloom Acompanhamento até a solução total do problema Jurema Bloom Ortopodóloga Onicóloga Jurema Bloom Ligue e agende um horário 3911-1909 Rua Clemente Ferreira 119 Ribeirão Preto Ortopodóloga e onicóloga Jurema Bloom Jurema Bloom Acompanhamento até a solução total do problema Jurema Bloom Transcrição e Legendas Pedro Negri Todo bom gosto que agrada o paladar Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar Vem pra Cochilha dos Pampas É um lugar pra sua família e pra descontrair Vem pra Cochilha dos Pampas O que você procura só vai ter aqui Cochilha dos Pampas Os melhores motivos para não comer em casa estão aqui Cochilha dos Pampas Cochilha dos Pampas Cochilha dos Pampas Vem pra Cochilha dos Pampas Legenda por Sônia Ruberti Dicas Mulher, sempre a melhor dica Dicas Mulher, o guia de compras da mulher inteligente Dicas Mulher